Olá, hoje vamos aprender como acessar o perfil do usuário e o painel do usuário. O que seria o perfil do usuário? O perfil do usuário é onde vão estar listadas as informações do usuário. Como eu acesso e como eu edito essas informações? Bom, para acessar, você precisa vir aqui no canto superior à direita da sua plataforma Moodle, quando você já estiver entrado com as suas credenciais. Você vai clicar sobre a setinha, ela vai abrir um menu para você e você pode escolher a seção perfil. Dentro do perfil, você vai ter, no caso, as informações pessoais cadastradas, assim como, por exemplo, uma lista de curso nos quais você está inserido. Também é possível ver dados como últimas atividades, acesso ao site, de acesso ao site e ter acesso a alguns relatórios, por exemplo, um relatório geral de notas dentro da plataforma para este usuário. Damos destaque aqui ao link modificar perfil, que vocês estão vendo no centro da tela. Por quê? Porque clicando sobre modificar perfil, é possível fazer alterações como alterar nome, alterar sobrenome, caso tenha alguma informação que não está correta. Você pode vir aqui e fazer as alterações, colocar descrições e inclusive inserir a sua imagem. Uma vez que essas informações tenham sido modificadas por você, você pode clicar em atualizar perfil que vai nos levar de volta à página do perfil. É importante frisar aqui que nem todas as informações podem estar disponíveis para modificação. A disponibilidade para alterar alguns dados pode ser restringida pelos administradores da plataforma. Enquanto no perfil nós temos informações pessoais do usuário, na sessão de painel vamos ter, no caso, informações relativas aos cursos que esse usuário frequenta. Para acessar a a sessão do painel, mais uma vez, seguimos aqui para o canto superior à direita da tela, temos essa setinha que pode ser clicada. E aqui nós podemos escolher no menu que abriu a opção painel. O que eu tenho na sessão de painel? Eu vou ter um resumo dos cursos nos quais eu estou inscrito, seja como professor, como aluno ou independente da função, um resumo dos cursos acessados recentemente e uma lista com os próximos eventos agendados dentro da plataforma. E daqui nós poderíamos, por exemplo, localizar os cursos nos quais estamos inscritos e poderíamos fazer acesso.